Bom, e você já falou besteira na internet? Já fez uma postagem absurda e passou vergonha? Pois bem, eu já fiz isso várias vezes, cara, de verdade, já falei coisa que depois eu vi que a informação não era verdadeira, fui lá, corri, me retratei, apaguei o vídeo, tem coisa que às vezes eu deixei lá, esqueci de mexer, enfim. Todo mundo, em determinado momento, passa vergonha na vida, às vezes na internet, se você produz conteúdo pra internet, e dessa vez quem passou vergonha foi o senhor Humberto Costa, ó. Bom dia, será que Bolsonaro já gastou 9 mil em alguma lanchonete na Flórida hoje? E ele faz uma alusão a isso, é referente àquela história do cartão corporativo, né, porque tecnicamente tem o sigilo, daí o pessoal fica questionando com o que ele gasta o dinheiro dele, né, e tal, e ele quis, de certo modo, apontar, fazer uma alusão de que Bolsonaro, tecnicamente, ele utilizava o cartão corporativo pra coisas ilícitas, né, porque 9 mil em uma lanchonete seria realmente algo absurdo. Bom, daí o pessoal começou a responder e foi aí que a vergonha começou, né. O Mário Bom, ele chegou até a publicar uma estatística, né, que mostrou que o Lula de fato foi o candidato que mais gastou em toda história e não é porque ele ficou mais tempo, tá. Se você considerar tanto o primeiro mandato quanto o segundo mandato, ambos tiveram, separadamente, gastos muito mais altos do que o Temer, do que o Bolsonaro, do que até a própria Dilma na maior parte do tempo. Mas, enfim, não vamos aqui pra essa parte séria. Vamos lá ir pro que interessa, que é a zoeira, né. Bom dia. Qual o apelido do Bolsonaro na lista de propina do WDF? O pessoal também pega pesado, né, o pessoal não faz a piadinha essa da cutucada. O pessoal já vai pras últimas consequências, né. Chamou de ladrão na cara dura. Vamos trabalhar, senador. Pagamos pra vocês fazerem algo para o povo e não pra ficar aí falando de Bolsonaro. Bora trabalhar sem roubar? Ah, nossa, bem sensato aqui o senhor Garcia, hein. Inveja do PT, que desviou 242. Será que é inveja? Esse aqui da Maria de Luz, demorei pra entender. Demorei. Feliz dia 13, né. Mas é porque ele postou isso aqui no dia 13, né. E justamente o dia aí, que é o número da legenda do PT, demorei. Não teve tanta graça porque eu demorei muito pra entender, mas enfim. Daí o senhor Valide aqui. Ele comenta a respeito do fato de que o Bolsonaro, o Jair Messias, né. Ele comprou comida aí pros venezuelanos que vieram, que estavam em Pacaraima e Boa Vista, né. Ele questionou se o senhor Inácio faria a mesma coisa. Daí, aqui, a senhora Mônica Jacó fala a respeito dos gastos do Lula em um mercadinho. Cara, estranho isso daqui, meu. Bem estranho. Lula gastou 1 milhão, 175 mil, com o cartão corporativo da presidência, em um mesmo estabelecimento de Brasília. Mercadinho La Palma, limitada. Como que o cara consegue gastar em um mercadinho, mas tá bom. Valores gasto nesse local. No primeiro mandato, então, foi 300 mil reais e no segundo, 800 mil reais. Isso tudo em um mini mercado. Ele comprava em vários, né. Realmente. Bom, enfim. E daí, quando você vai aqui pra... O pessoal do... Da revista Oeste, né. Colocou aqui uma matéria explicando o caso, né. Então, ó. O parlamentar, no entanto, parece ter esquecido que os dois petistas que presidiram o Brasil gastaram mais do que o ex-presidente. O Lula, em dois mandatos, torrou 110 milhões de reais. Dilma Rousseff, em dois mandatos, gastou mais de 40,3 milhões. Já Bolsonaro gastou pouco mais do que 30 milhões. Costa, ainda deve ter se esquecido dos próprios gastos em um ano do gabinete no Senado. Quase meio milhão de reais. Confira. Então, aluguel de imóveis de escritório político, 83 mil reais. Aquisição de material de consumo, 15 mil reais. Locomação, hospedagem, alimentação e combustíveis, pouco mais de 195 mil reais. Contratação de serviços de apoio parlamentar, 18 mil reais. Passagens aéreas, aquáticas, terrestres, nacionais, 117 mil reais. Então, assim, ficou bem irônica que essa situação, né? Acabou ficando feio. Bom, todo mundo já passou vergonha na internet, né? Por que não o senhor Humberto Costa também justamente não iria passar? É comum, cara. De vez em quando a gente publica informação falsa mesmo, a gente quer fazer uma brincadeirinha com coisas que a gente não viu, os dados, as estatísticas. É a coisa mais normal do mundo de acontecer, beleza? O senhor Humberto, até mais.